Olha que criação bonita, aqui no sertão do Cariré, aqui na localidade de Boa Esperança. É uma riqueza a gente estar aqui porque a gente vislumbra tudo isso. São as riquezas do nosso sertão aqui do Ceará. Olha aí como a localidade aqui é bonita, é esplendorosa. Sertão de Boa Esperança Cariré. E a gente aqui diante desta criação. Aqui tem uma mistura, caprino e ovinho, ovelhas e cabras. Aqui nas proximidades da linha férrea tem muita forragem. É uma forragem forte. Olha aqui, eles colocaram inclusive essas britas aqui exatamente para não nascer o mato aqui em meio à linha férrea. Vamos mostrar aqui um pouquinho agora, aqui das cabras, aqui no sertão do Cariré. Vamos mostrar a realidade do nosso sertão. A gente fica muito feliz em estar mostrando tudo isso porque é uma realidade simplória e o homem do campo vive praticamente disso, né? Da criação e do plantio. É muito bonito, muito bonito. Um lugar esplendoroso aqui, o sertão de Boa Esperança Cariré. Pois é isso, meus amigos. Grato, então, a você que acompanha o nosso trabalho no YouTube. Sertão com Chagas Lopes. E a gente, marcando presença nessas localidades bonitas aqui do nosso sertão do Ceará. E a gente, marcando presença no YouTube.